Senhor Presidente, Vereador Mário Hildebrand, demais membros da mesa diretora, Vereador Célio, Vereador Marco Antônio Vanhovski, Senhores Vereadores, as pessoas que estão aqui presentes, que vieram para participar desta sessão ordinária, para prestigiar, para manifestar a sua opinião, nem sempre vamos convergir, às vezes vamos divergir, mas este lugar aqui, este local, Vereador Fábio Fiedler, é o parlamento, é o local onde a democracia deve sempre prevalecer. Eu quero chamar a atenção de todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento para alguns fatos que eu gostaria que nós analisássemos juntos. Primeiro, não é de hoje que o Brasil está se encaminhando para uma intervenção do Estado, principalmente naquela que menos deveria haver a intervenção do Estado, que é a família. Isso hoje nós temos presenciado, e muitas vezes de forma velada, sorrateira. Eu quero chamar a atenção de vocês e fazer vocês relembrarem da Lei da Palmada, Senhor Presidente. A Lei da Palmada diz o seguinte, a criança e o adolescente têm o direito de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico. Vereador Fábio Fiedler, o que vem a ser castigo físico? Um puxãozinho de orelha, é castigo físico? Um puxãozinho no braço, segurar um pouquinho forte o pai, a mãe, é castigo físico? Há muita margem para a interpretação. Hoje, nós sabemos que os pais, os professores, às vezes têm até medo de falar com os alunos na escola. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, o povo brasileiro está sendo atacado, as famílias, os fundamentalistas religiosos, as pessoas que têm fundamentos, que têm princípios de moralidade, que seguem o ensino dos seus pais. Senhor Presidente, essas pessoas... Só um minuto, suspenda o tempo. Senhoras e senhores que estão no plenário, aqui o uso da tribuna é livre pelo vereador e também o direito de manifestação, ele não pode ser feito de modo que atrapalhe a fala do vereador. Então, solicito silêncio no plenário para que o vereador Marcos da Rosa possa fazer o seu pronunciamento. Vereador Marcos, pode continuar. Senhor Presidente, então, a lei da palmada foi só o início, vereador Robinho. Na verdade, tramitam centenas de projetos no Congresso Nacional contra a família tradicional. Está tramitando, e sei que os vereadores aqui têm conhecimento, eu fico muito feliz porque nós não estamos sozinhos nessa causa. Nós não estamos sozinhos, vereador Célio Dias, não estamos sozinhos, vereador Marco Antônio Ivanhovski, não estamos sozinhos, vereador Zeca Bombeiro, vereador Beto Tribes, vereador Robinho, vereadora Evelyn, vereador Adriano, vereador Jefferson. Nós estamos sozinhos. Podemos divergir em algumas situações, mas tenho certeza, mas tenho certeza que convergimos em muitas situações. Vocês têm conhecimento da lei que está tramitando, que é de autoria do Jean Willis, deputado federal do PSOL, e da deputada federal Érica Cocay, do PT, que dispõe sobre o direito à identidade de gênero e altera o artigo 58 da lei número 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Olha, senhoras e senhores, rapidinho aqui para dar tempo, para eu não, para não expirar o meu tempo, para vocês entenderem o que diz o artigo 2º. Entende-se por identidade de gênero a vivência interna e individual do gênero, tal como cada pessoa o sente, a qual pode corresponder ou não com o sexo atribuído após o nascimento, incluindo a vivência pessoal do corpo. Parágrafo único. O exercício do direito à identidade de gênero pode envolver a modificação da aparência ou da função corporal, através de meios farmacológicos, cirúrgicos ou de outra índole, desde que isso seja livremente escolhido e outras expressões de gênero, inclusive vestimenta, modo de fala e maneirismos. Artigo 5º. Eu vou chegar lá, você vai entender. Com relação às pessoas que ainda não tenham 18 anos de idade, a solicitação do trâmite, e aqui se refere o artigo 4º, ou seja, para ter o direito de fazer as modificações, inclusive no corpo, através de cirurgia, as pessoas que não têm 18 anos de idade ainda, se os pais não permitirem, que diz aqui o artigo, elas vão poder recorrer a um defensor público, o vereador Fábio Fiedler. Nós estamos, o Brasil, o país, está discutindo a questão da maioridade penal, querem reduzir a maioridade penal, ou seja, querem responsabilizar, por exemplo, pessoas já com 16 anos de idade, que foi lá e tirou a vida friamente de alguém, querem reduzir a maioridade penal. Pois bem, mas a nossa Constituição julga essas pessoas com 16 anos incapazes perante a lei. Mas uma pessoa com 12 anos de idade, que quiser mudar, é uma cirurgia que não é brincadeira, é uma intervenção cirúrgica muito pesada. Se os pais não permitirem, primeiro o pai não pode corrigir, porque não pode nem dar uma palmadinha, né? Então, se ele se sentir prejudicado lá na casa dele, ele vai recorrer ao defensor público com 12 anos de idade, e ele vai poder, vereador Fábio, custeado pelo SUS, fazer a cirurgia de mudança de sexo. É um conjunto de normas que atacam as famílias. Como se não bastasse, como se não bastasse, eles querem introduzir agora, no plano municipal de educação, a identidade de gênero, a promoção da diversidade. Ora, a escola é um local de promoção da ciência, do saber. A escola é local de promoção da ciência e do saber. Me digam que cunho científico tem essas declarações e esta lei aqui. Não é uma questão de religião. É lógico que nós que somos cristãos, evangélicos, protestantes, católicos, nós acreditamos, vereador Vânio Salmo, o senhor, que é um homem religioso, eu tenho conhecimento disso, embora seja do Partido dos Trabalhadores, mas sei que é um homem religioso, o senhor sabe muito bem que no princípio, diz a Bíblia, Deus criou o homem e a mulher. Mas não é só uma questão religiosa. Vereador Marquinhos da Rosa, só um minuto. Congela o tempo do vereador Marquinhos da Rosa lá, por gentileza. Congela o tempo do vereador. Eu quero pedir aí à plateia que está aí, que aqui quem fala aqui é o vereador. Se houver mais alguma manifestação, eu chamo segurança e retiro vocês do plenário. Entendeu? Está explicado? Está explicado? Está explicado então. Continua, vereador. Senhor presidente, senhor presidente, então é o seguinte, a escola é um local da promoção do saber. Me digam que cunho científico. A ciência prova que existem mais de dois gêneros? A ciência prova? Não prova, queridos. Outra coisa, outra coisa. Nós devemos respeitar as diversidades. Por exemplo, nós fizemos uma audiência pública aqui e a presidente do sindicato, a senhora Sueli Adriano, a quem respeito, ela disse o seguinte, sou homossexual. Quem perguntou se ela era homossexual e quem a criticou por ser homossexual? Nós a respeitamos, ela tem o direito de ser o que ela quer. Nós só não queremos que os nossos filhos na escola sejam ensinados a serem homossexuais. o direito, o direito dos grupos terminam onde começam os dos outros, a coletividade. Então nós devemos nos respeitar. Nós devemos respeitar todas as pessoas, opção sexual, façam o que quiser, lá na casa, façam o que quiser. Agora, gente, querem ensinar os nossos filhos, querem ensinar os nossos filhos, a despeito do que a ciência diz, que existem dezenas de gêneros, dezenas. Então, eu estava refletindo, senhor presidente, pessoas estão morrendo na fila do SUS, porque não conseguem uma cirurgia de câncer. Pessoas estão morrendo na fila do SUS, velhinhos, idosos, idosas, porque não conseguem fazer um exame de alto custo. para uma, olha, paz, minhas senhoras e senhores, para uma mulher, por exemplo, vereador, presidente, mais dois minutos para a conclusão, por gentileza. Vossa Excelência tem mais dois minutos, vereador. Para uma senhora fazer a ligação das trompas, ela tem pelo SUS, custeada pelo SUS, ela tem que ter 25 anos no mínimo e dois filhos. Aí ela consegue fazer. É uma intervenção cirúrgica, a pessoa já vai ter não pode fazer com 18 anos. Tem que ter 25 anos e dois filhos já. Agora, a lei que nós citamos aqui, que está tramitando lá do Jean Willis, diz que se uma pessoa menor de 18 anos, não importa a idade, 14, 15 anos, quiser fazer a intervenção cirúrgica para mudança de sexo, aí o SUS tem que custear. Então, o que eu digo aqui é para a população analisar essas coisas. Estão, ao meu ver, tentando intervir na educação que você, pai, você, mãe, dá para os seus filhos na sua casa. Então, que respeitem os espaços. Nós devemos conviver em harmonia. E isso só será possível quando nós respeitarmos os espaços, respeitarmos as opiniões. Eu fico feliz quando me chamam de fundamentalista. Sou fundamentalista, sim, tenho fundamentos. Houve um tempo, houve um tempo, senhor presidente, lá na minha casa, por exemplo, quando eu fazia alguma coisa errada, ou dizia que ia fazer, a minha mãe dizia assim, faz para te ver o que vai acontecer. Faz para te ver. E eu agradeço a Deus pela minha mãe por muitas correções, por muitas varadinhas que ela me deu. E me ajudaram também a andar pelo caminho que eu hoje julgo correto. Agora, lei da palmada, aliada às outras leis, nada mais é do que querer inculcar na cabeça, desde a criança, já da sua tenridade, a falta de respeito à família, a falta de respeito às religiões, a falta de respeito à diversidade, porque eles querem forçar as pessoas a serem todas iguais. Obrigado, senhor presidente.